Quando você faz a importação de uma nota fiscal dentro do sistema, a gente já entendeu toda a movimentação que acontece com relação ao custo do produto e aos reflexos desse recebimento. Mas pode acontecer de alguma entrega de produto, a responsabilidade do custo da transportadora ficar por sua conta. E é importante que você faça o processo de importar um CT para dentro do sistema, para que você possa associar aqueles produtos e o valor daquele custo do transporte ser redistribuído entre os produtos que estão dentro daquela nota. E todo esse processo é bastante simples de acontecer. Eu quero mostrar agora nos próximos passos como a gente vai fazer esse processo. Quando você faz o recebimento da nota fiscal dentro do sistema, você já tem ali a representação através de um card dessa nota que foi recebida e os custos associados àquele produto. Então, por exemplo, nessa nota, eu comprei mel e acessando aqui o produto dentro da nota fiscal que já foi recebida, eu consigo enxergar lá na aba custo de estoque o valor unitário dessa quantidade aqui representada dentro da nota. O que é legal é que baseado nessas informações, lá no meu passo a passo, dentro do passo 4, foi criada a movimentação de entrada, onde eu tenho ali o custo de 3 de 2 com relação a essas mesmas 1.080 unidades. Lógico que, por consequência, o meu CMC unitário também ficou 3 reais e 2 centavos. O que acontece é o seguinte, como eu tive que pagar uma transportadora para fazer esse processo de entrega do produto para mim, eu tive custos relacionados a este produto. E para isso, existe um documento que a própria transportadora emitiu, que é o chamado CTE, que é o famoso conhecimento de transporte. Dentro desse conhecimento de transporte, existem várias informações ao qual eu preciso também importar no meu sistema, porque dessa forma os custos envolvidos nesse transporte serão também associados e somados a esse custo unitário de 3 reais e 2 centavos. Para que a gente consiga, então, realizar esse processo de importação, acesso ali o passo a passo e vou diretamente no passo número 5, importar nota fiscal ou CTE recebido. E quando eu acesso, o sistema apresenta uma tela para que eu possa fazer a importação ali da chave de acesso, ou então importar ali o arquivo XML da nota ou do CTE e ainda, claro, fazer o processo de preenchimento manual. Vou fazer aqui a importação do meu XML aqui, do meu conhecimento de transporte. Arrasto aqui o meu arquivo, o sistema vai processar os dados desse CTE e me apresenta essa tela. Quando o sistema termina, então, de fazer essa leitura, ele me apresenta já alguns dados aqui com relação ao meu CTE. Então, ele traz aqui os dados da transportadora, o CNPJ, a inscrição estadual, o número do CTE, o modelo, a data de emissão e até o valor do serviço de transporte. Aqui nessa primeira aba, ela traz uma lista justamente das notas fiscais que foram transportadas dentro desse CTE. Então, traz aqui o número da própria nota fiscal, 2240, a data de emissão, o valor, inclusive a operação, indicando que essa nota já foi recebida dentro do meu sistema, trazendo aqui, inclusive, o frete com relação ao transporte dessa nota. Dentro da próxima aba, nós temos alguns detalhes com relação à CFOP. Note que já existem alguns campos que estão preenchidos, mas nós temos aqui o produto predominante na carga, a CFOP no CTE, a situação tributária do ICMS para esse CTE, e aqui a gente tem também um campo chamado CFOP de entrada, que com certeza vale muito a pena a gente consultar o escritório contábil para que a gente possa fazer um preenchimento bem adequado com relação à nossa operação. Então, você clica aqui na lupa, pode fazer uma pesquisa ali com relação ao número, ou até mesmo com relação à descrição. Então, de acordo com o meu contador, ele me indicou a usar a CFOP 1353, que é a aquisição de serviço de transporte. Selecionei, e além dessas informações, eu ainda posso modificar a situação tributária da entrada desse CTE, ou ainda, modificar a composição dos custos desse CTE. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma opção, não gerar uma conta a pagar para esse recebimento. E esse ponto é bem importante, porque quando você faz a conclusão desse recebimento desse CTE, também será criado contas a pagar dentro do seu módulo de finanças, justamente porque você tem que pagar ali, aquela transportadora por ter realizado esse transporte. Caso você não queira gerar esta conta, é só você marcar esta opção. Nessa próxima aba parcelas, eu tenho um reflexo justamente do valor do transporte, e a forma de pagamento que foi combinado ali, emitido dentro do CTE. Claro que eu ainda posso alterar a forma de pagamento, de acordo com como foi combinado ali, com aquele prestador de serviços de transporte. Eu consigo fazer ainda a minha divisão, a minha distribuição por cento de custo, utilizando a aba departamentos. E aqui, nas informações adicionais, posso indicar ali uma categoria, e também a conta corrente ao qual eu desejo realizar o pagamento a este fornecedor, selecionando ali uma das contas que eu cadastrei dentro do meu módulo de finanças. Depois que eu faço o preenchimento de todos esses dados, eu posso salvar aqui no menu do lado esquerdo, e depois de salvar, eu ainda tenho uma opção para concluir. Mas antes de concluir, eu queria mostrar para vocês, que a gente tem a opção aqui de exibir o meu da CTE. E esse da CTE, ele é justamente pelo fato de eu já ter importado ali o conhecimento de transporte. Lembrando que o da CTE é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico. E quando você clicar, o sistema já vai apresentar justamente, aquele documento que foi emitido contra a sua empresa, ao qual você está importando agora dentro do sistema. Então, eu tenho aqui o número do CTE, os dados com relação a este transporte, trazendo aqui todas as informações com relação às quantidades, os valores de forma detalhada, a própria chave de acesso com o número da nota fiscal que foi transportada, e ali mais algumas informações, tudo aqui o que está dentro do nosso sistema, de acordo com o documento do conhecimento de transporte. Legal! Agora, vamos concluir. Agora que eu cliquei aqui em incluir, o sistema pede a confirmação, e eu clico aqui em sim, e automaticamente o sistema começa a compor as informações dentro da minha plataforma. E já indica aqui que já foi registrado as contas a pagar e o movimento de entrada complementando os custos do produto da nota fiscal recebida. Ou seja, todos os custos que estavam envolvidos na operação do transporte foram redivididos nos valores daquela nota fiscal, com relação à quantidade de produtos. Vale a pena ressaltar que o produto que estava dentro da nota fiscal, ao qual a gente recebeu, que estava com um custo de R$3,02, agora ele está com um custo adicionado desse transporte. Então, olha só, eu abrindo aqui o nosso mel, eu já tenho aqui a mesma quantidade de R$1.080, porém, um custo unitário agora de R$3,13. E quando a gente dá um duplo clique aqui no local de estoque, onde eu fiz o recebimento deste produto, eu já tenho ali o custo de R$3,02, mais o R$120, que foi novamente dividido pela quantidade de R$1.080, dando esse custo de R$3,13 deste produto. E claro que com a importação desse conhecimento de transporte, onde a gente já consegue visualizar aqui os reflexos, dentro do nosso próprio cadastro de produto, na aba custo de estoque, a gente também enxerga esse reflexo, onde o nosso custo médio contábil agora desse produto passou a ser de R$3,13. E é dessa forma, então, que você vai fazer o processo de importar o CTE para redistribuir ele nos custos do produto com bastante transparência dentro do seu sistema.